Cinco cenários de um ataque nuclear russo. Primeiro, detonar uma bomba atômica em cima do Mar Negro, só como aviso e sem mortes. A resposta do OTAN seria se unir ainda mais e intensificar as sanções econômicas. Segundo, detonar uma bomba tática no campo de batalha. A resposta do OTAN seria aumentar as sanções e a ajuda militar ao plano. Terceiro, detonar uma bomba atômica convencional no campo de batalha. A resposta do OTAN seria uma intervenção na guerra na Ucrânia. Quatro, detonar uma bomba atômica em algum país da OTAN. A resposta dela seria declarar a guerra à Rússia e imediatamente uma invasão convencional ao seu território. Quinto, atacar cidades americanas com mísseis balísticos intercontinentais. E a resposta, fim do mundo. Eu sou Reni Ozzy Kukier, também conhecido como Professor Roque. Compartilha esse conteúdo.